Aervadora semiautomática eu vou em que sale A última carga do dia Uma toalha de mesa de plástico E uma emborrachada Vou utilizar o ciclo Não sei se eu uso pesada Pesada 7 minutos Ou super 10 Vou colocar no super Vou colocar no super Fui spray Eu vou puxar a torneira Essa fonte de água está bom Essa toalha não pode ser centrifugada Porque ela se quebra toda Então vai acabar de lavar Vou colocar na bacia E aí nessa mesma água aqui Eu vou lavar uns panos De limpeza De limpeza Come on E aí E aí E aí E aí E aí Já entro no ciclo pesado. 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 Música Música Está entre o normal e o pesado Música 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 Esse então é o Vansali e a centrifuga Color Mac. Essa lavadora Vansali semi-automática, mais conhecida como tanquinho, só que eu não estou falando que é tanquinho né gente, estou falando que é uma lavadora semi-automática mesmo. Não tem como eu chamar isso de uma máquina de lavar e muito menos como um tanquinho, porque eu achei ela muito mais que um tanquinho e muito interessante. Então ela é uma lavadora semi-automática mesmo, não é nem máquina de lavar automática, muito menos um tanquinho. Música 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 Pegou o tempo. Está lá dentro. Hoje houve uma desgraça. A toalha aqui é muito pesada. Ela está mal distribuída. Acho que agora é mais ou menos assim. Será que está leve? Acho que é mais ou menos assim. Aí, foi. Olá. Olá. Vou enxaguar o sale. É para lavar sem trifuga, não. Falei que vou enxaguar o sale. O filtro não pega nada. Joga só uma aguinha assim. Nele mesmo. Fechando a água. Olha o pano. Olha aí aqui no fundo. Tá. Olha aí. Retentorzinho 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 Prontinho, mais um vídeo do Sally concluído Concluído, agora eu vou fazer Um aqua enxágue aqui Vou desconectar aqui o engate rápido E vou jogar água aqui dentro Pra dar uma preenxaguardinha nos panos E eu não vou passar aqui pra enxágue, já centrifuga E é isso gente, até a próxima, tchau tchau